Música É uma que a gente não ia nascer, né? Já começa daí. Porque mulher é vida, mulher é esperança, né? Caminha comigo todos os dias, ela que me ajuda, ela que me direciona. Então a mulher na minha vida, ela tem um papel fundamental. E a gente precisa muito das mulheres e precisa de muitas mulheres, né? Toda, né? Toda importância. Porque eu acho que todo cuidado, toda base vem. A gente vem da mulher, né? Eu acho que a mulher é algo especial, muito mais do que qualquer um outro ser. Nós homens temos dificuldades de assimilar muito esse lado emotivo da coisa. A gente é muito racional, né? As mulheres que a gente convive no dia a dia, né? Às vezes alerta, olha, cuidado, a coisa não é bem assim. Às vezes a gente duvida e não é que acaba dando certinho, né? Tem muito disso também. Ela tem a força. A mulher, ela junta tudo. Porque o homem, ele tem a força, ele tem tudo que a mulher tem. Só que a mulher, ela sabe expressar outras coisas de maneira diferente. Então o homem gosta de cuidar, mas a mulher, ela não tem vergonha de demonstrar o cuidado. Ela não tem vergonha de demonstrar fragilidade. Porque todos somos frágeis, mesmo que você não demonstre. Mas a mulher, ela tem esse poder. E a gente tem que se inspirar nas mulheres, né? A gente, homem, às vezes passa a desperceber tantas coisas. A gente tem que imitar, né? Ter esse nosso lado feminino também de sensibilidade, de atenção para com os outros. Como as mães tem para com todos nós. A mulher, ela é importante que ela saiba ouvir. Ela sabe chegar e sempre vem com um conselho amigo, bacana. Também puxa a tua orelha. Tem uma pessoa também especial que hoje não está mais com a gente, né? Foi a minha catequista, a dona Neuza. Quando, na minha adolescência, eu era um jovem assim que eu tinha muito preconceito comigo mesmo pela minha cor, por ser negro. Então tudo que falava assim para mim, eu falava, ah, só porque eu sou negro. E ela trabalhou isso comigo e me deu muita força. Se não fosse por ela, né, eu ia ficar com esse sentimento ruim, com esse preconceito de mim mesmo, com outras pessoas, né, por ser negro. O que eu sou hoje, como cristão, a fé que eu tenho hoje, eu devo muito a ela.